Hino 556 do Cantor Cristão, Oração para a Noite Abra o seu Cantor Cristão, Hino 556, e louvemos ao Senhor Título do Hino, Oração para a Noite, e louvemos ao Senhor Fim da certidinha, que meu Pai me dê Sombras espetinas, cobre já o céu Pai Jesus bendito, se comigo estás Eu não te amo a noite, vou dormir em paz Com os meus pecados, eu te entristeci Mas perdão te peço, por amor de ti Sou humano e fraco, livra-me do mal É sossego, tenho fone, paz real Guardo marinheiro no violento mar E ao que sofridores, queiram confortar Ao tentar descender, tua mão sem alma A nascer de aflito, teu Consolador Pelo amor divino, graça te darei Ó Jesus aceita, minha petição Ó Jesus aceita, minha petição É seguro ou durmo, sem perturbação O que so quá